Bom dia galera, bom dia, são sete horas da manhã, hoje dia 30 de abril de 2015, estamos aqui na rodovia para a Reste de Pittencourt BR116, estamos passando aqui pela represa do Capivari, município de Campina Grande do Sul, estamos no sentido Sumaré, São Paulo, lá na fábrica da Honda Vamos ver se conseguimos chegar hoje lá, descarregar, descarregar hoje e amanhã, feriado que vem em casa né, a ideia inicialmente é essa Está bastante neblina, garoa, chuva, pista, molhada, essas barras do tubo aqui, com certeza vai vir algum carro aí tombado daqui a pouco Bom galera, porque estava falando ali dos vídeos, eu gosto de fazer vídeos para brincar, alegrar vocês, dar risada Eu fiz aquele vídeo lá da capivara, na verdade eu não gosto de ver bicho nenhum morto, sofrendo, se debatendo Um cachorrinho, um cachorrinho, às vezes aí você vem atropelado, fica lá com as patinhas quebradas no meio do assalto Pô, eu morro de dó cara, eu morro de dó Qualquer animalzinho machucado eu morro de dó Claro que o vídeo lá que eu fiz é um pouco meio brincando um pouco, mas eu estava emocionado mesmo Porque eu morro de dó, literalmente eu morro de dó De ver os bichinhos ali, eles sofrendo, quando são atropelados E eu tenho muita dó mesmo, me paro para o coração de ver Quer ver que eu não vejo um cachorro assim, atropelado, que não morreu, que está lá se batendo no meio do assalto Eu morro de dó E aí teve aquela mulher lá, Isaura Almeida lá, que nossa bichinho, pô, diz que é... Que brincando com coisa séria, fala, não, não estou brincando, eu morro de dó mesmo, eu não gosto de ver bicho atropelado E no YouTube também, a galera já não gostou muito, diz que é coisa séria Fala, pô, mas eu não falei nada, eu falei que era atropelamento Claro que eu enfeitei para dar a pensar que era uma outra coisa Mas na verdade, a parte sentimental de mim era real Eu morro de dó de ver o bichinho atropelado e morto Só que tem gente que, sei lá, cara, não sei o que que pensa Ficar com nhenhenhen, com mimimi, já começa a xingar a gente Ah, o que que é isso Tem que ter um pouco de consideração também, né Nossa, o carganta está tudo arrebentado Hum, o que que eu achei hoje era... Cinco horas, cinco e pouquinho Cuidado, excesso de velocidade E... Já peguei outra carreta, estou aqui não Eu não gosto dessa pista molhadinha assim, rapaz, é perigo, viu Vou tomar essa mochila batendo ali, tá me dando uns nervos Vou me livrar dela quando eu voltar Não gosto de barulho Estou pesado aqui, estou com 34 E uns quebradinhas ali de peso Compraram uma filinha Tomara que eu não tenha muito trânsito hoje, né, pra ir pra São Paulo Principalmente pra descer, né, que eu devo estar vindo embora Se eu vier aí, bora pra cara É que essa carreta aqui, ela não carrega a vida Então, as possibilidades de eu vir pra casa é grande, viu Com o pessoal da escolta aí Ah, quero mandar um abraço aí pro pessoal que faz escolta armada aí, né Pro galera que tá sempre junto com nós aí, ó Que protege os moturistas aí, nas estradas aí Meu amigo lá pediu pra mandar um salve pra ele Dá um salve aí pra toda a galera que faz escolta armada aí Que acompanha os caminhões aí, nas entradas da cidade, nas áreas de risco Estão sempre junto com nós aí Essa curva aqui era muito tombadeira também, né Dei, colocaram um radar aqui nela Essa curva da cigana aí Você vê, tem luz piscando, amarelo, placa, radar Sinalização extrema Falta um pouco de uma pessoa parar Você fala, bom, vai devagar que aí é uma curva perigosa E o povo não respeita Não quer nem saber Não acredita na sinalização Ela é uma curva em S Bem escorregadinha Tendo um radar ali E já tem motinho seguido aqui, ó Que é pro cara não se afronchar Ainda assim, daqui, ali, os caras conseguem dar o embalo, ó Agora parou um pouco Mas é, aqui em cima mesmo ali É todo dia, dois, três Todo dia, dois, três Olha o caminhão aí do grupo GTA GTA unida a 703 É devagar, parceiro, não sigo Brincando com o caminhão na pista, não Aqui, ó Nossa, eu perdi as contas de quanta gente já tombou aí Curva da Ciclana Grabo Nublado hoje, galera Uma boa quinta-feira pra todo mundo Muita saúde Agradeço aí todos os novos participantes Que estão chegando na comunidade E estão curtindo os vídeos Vou fazer uns vídeos mais institucionais aí Achar alguma coisinha pra fazer Aí no YouTube aí tem bastante vídeo falando Gente, vocês acreditam que ainda tem gente me açucionando que tal do freio motor, bicho Olha Não sei se é pra provocar ou não Mas olha, pelo amor de Deus Para com isso Esquece a porra do freio motor Já falei um monte sobre isso Já fiz vários vídeos falando disso Outro que eu tava perguntando esse negócio aqui do bigode Do freio da carreta Gente, eu nunca usei essa porcaria Eu nunca usei essa porcaria Do freio da carreta, do freio bigode Eu nunca usei isso Só uso pra arrancar o caminhão Pra ver se a carreta tá engatada Não usei isso ali, gente Esquece aquilo ali Aquilo ali é É, claro Tá ali porque é necessário Mas aquilo ali é pra Pra freiar a carreta Ele freia só a carreta Então raciocine e veja pra que que serve O bigode que é o freio da carreta Pra que que serve o freio da carreta Ele freia só a carreta Então é no caso de você deslizar a carreta Pra evitar dar um L Alguma coisa nesse sentido aí Você usa o bigode Eu nunca usei aquilo ali Não lembro assim Talvez Mas tem que usar quando vai descer a serva Não, não há necessidade disso Se você quiser Se você quiser você usa Mas não há necessidade É o freio da carreta É o freio da carreta Aquilo ali é pra freiar a carreta Eu uso ele somente quando eu vou sair Arrancar o caminhão Pra ver se a carreta ficou meio fixa, etc Mas assim, durante a viagem Andando, não Não há necessidade disso Se você for descer a seca Você vê que vai entrar numa curva Meia perigosa E puxar ele Devagarinho Mas eu não usei Esquece esse grosso ali O freio da bigode O freio da carreta Não precisa se preocupar com isso não Se preocupa com responsabilidade E velocidade na pista Na estrada E o respeito Isso é o mais importante O resto Você vai se adaptando ali Conforme você vai andando Beleza galera Ótima quinta-feira Tudo de bom Boa saúde Bom feriado Ótimo final de semana